Nesse vídeo vamos responder alguns comentários, algumas perguntas que eu recebi sobre nódulo na tireoide. Então, o nódulo na tireoide é um problema extremamente comum. Na maioria dos casos não há perigo algum, é algo inofensivo que é pequenininho, todo dentro da tireoide e não vai causar nenhum sintoma e nenhum prejuízo. Mas em alguns casos o nódulo pode ser um câncer. A gente precisa saber diferenciar os casos malignos e benignos para poder tratar da forma correta. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu Instagram. Esse é um tipo de vídeo novo aqui do canal, que uma vez por semana eu trago esse tipo de vídeo. Uma vez por semana lá no meu Instagram eu coloco esse post aqui, conta como foi a sua experiência. No caso aqui eu vou trazer o de nódulo na tireoide, mas já postei vários. E você que acabou de descobrir o problema pode entrar lá e procurar e ver mais relatos de diversas outras pessoas que passaram por isso. Então, hoje o tema nódulo na tireoide. Deixa eu pegar aqui alguns comentários para a gente ler e ir respondendo perguntas. E é interessante para ajudar você que está passando por isso. E aí já abro um parênteses. Se você está me seguindo aqui no YouTube e não me segue lá no Instagram, posto muito conteúdo diferente por lá também. Já passa por lá e começa a me seguir. E se você me segue por aqui, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Diversos vídeos sobre esses problemas. Nas terças à noite faço live. Estou com a meta agora de chegar a um milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, é por isso que eu aumentei a quantidade de vídeos e estou escutando cada vez mais os temas que vocês têm postado nos comentários. Para a gente melhorar e trazer cada vez assuntos mais relevantes. Então, até se você tem alguma sugestão de vídeo, já coloca aí. Então, vamos lá. Vou pegar aqui algumas perguntas para a gente ler. Pergunta do comentário da Joana. Minha descoberta de câncer foi muito tranquila graças aos seus vídeos, tanto aqui como no YouTube. Tratava tireoide desde os 20 e poucos anos. Em junho de 2020, eu descobri que estava com câncer na tireoide e em julho foi feita a cirurgia. Tudo muito tranquilo, graças a Deus. Excelente, Joana. Realmente, a maioria dos casos de nódulo e de câncer de tireoide é assim. O paciente descobre, trata e fica livre do problema. Alguns pacientes podem perder um certo tempo até descobrir, mas em geral isso não prejudica o prognóstico. Porque é um tipo de tumor que cresce devagar na maioria dos casos. Então, aqui a Dinha. Fiquei desesperada quando descobri um nódulo. Aqui, SM Moreno. Descobri um nódulo benigno na minha filha de 5 anos. No ano passado, chorei bastante. Hoje, com 6 anos, sabendo que ele é benigno, mas ainda é um nódulo e é uma preocupação para acompanhar. Os exames se normalizaram e estamos cuidando com alimentação e atividade física. Nódulo na tireoide em criança é um assunto em que até pouco tempo atrás era algo ainda mais assustador. Porque todos os casos iam para cirurgia. A gente nem fazia punção. Isso há alguns anos, acho que até décadas atrás. Mais de 10 anos atrás, todo caso ia para cirurgia. E aí, começou a compreender melhor esse problema e viu que não era assim. A maioria dos nódulos é benigno. E a gente consegue avaliar muito bem pelo exame de ultrassom. Em alguns casos, vai para punção. Em alguns casos, vai para cirurgia. Mesmo assim, não é um câncer que mata. É um câncer altamente curável em crianças. Também é altamente curável. Vamos lá. Comentário da Priscila. Descobri investigando a arritmia que era de fundo emocional. Todos os exames normais. Cardiologista pediu ultrassom da tireoide. Descobrimos um nódulo maligno no ístimo. Operou há 9 meses. Hoje sigo tomando cálcio. Depois não sobe. Estou com anemia, leucopini e tratamento. Não foi fácil. Ainda não está sendo. Porém, mais leve do que antes. Coisa boa. Saber que depois que ela passou por tudo isso, ficou mais leve. Um comentário que ela fez aqui em relação ao cálcio. Os pacientes que fazem a cirurgia da tireoide, o cálcio, ele pode baixar nos primeiros dias. Em geral, lá com 2, 3 dias, os estoques de cálcio eles baixam. E o paciente pode ter sintomas como câimbra, formigamento, dormência. Então, se você passou por essa cirurgia e tem esses sintomas, a principal suspeita é de que a quantidade de cálcio não está adequada porque a paratireoide pode não estar funcionando. E o tratamento é repor o cálcio numa dose em que o paciente fique sem sintomas. Então, se o paciente toma 3 cálcios por dia, 3 compromissos de cálcio por dia e sente os sintomas, é sinal de que a dose está pouca e precisa aumentar. E a gente vai aumentando essa dose e adicionando novos medicamentos até deixar o paciente sem sintoma algum. A maioria dos casos recupera em alguns dias, semanas, a meses. Então, passou 6 meses e ainda não recuperou, se tirar o cálcio e a pessoa fica cheia de sintoma, é um sinal de que a paratireoide ficou danificada e realmente vai ser mais difícil. Talvez nunca recupere. Mas a maioria dos casos não é desse tipo definitivo, é algo transitório, tá? Já vi de pacientes se melhorarem do hipopara tem até 1 ano da cirurgia. Passou 1 ano e não melhorou, realmente é bem improvável que vá melhorar, tá? Vamos lá, outro comentário da Daiane. Fichiroidectomia total e esvazamento cervical, sigo acompanhando. Pós-cirúrgico foi muito tranquilo, a iodoterapia me deu mais trabalho porque fiquei muito enjoada. Hoje sigo a vida normal e fazendo reposição hormonal. Esse tipo de comentário, pessoal, eu gosto de trazer aqui nesses vídeos porque às vezes nas redes sociais existem muitos pacientes que não estão bem e a pessoa faz um comentário e outras pessoas que também não estão bem começam a responder aquele comentário e a sensação de que dá é que é muito ruim a cirurgia ou a doença porque você só vê comentários negativos. Porém, aquelas pessoas que não estão bem, elas não são a maioria. Elas são a minoria, mas que na internet amplifica porque acha gente de todo canto comentando sobre aquilo dali. Então, um comentário como esse da Daiane, que fez a cirurgia, está tudo indo bem, que a iodoterapia foi até um pouco mais trabalhoso porque teve efeito colateral. Então, é algo que é a regra, tá? A maioria dos pacientes passa por tudo isso e dá tudo certo e a pessoa não tem esse impacto todo. É possível viver uma vida com saúde, com qualidade de vida, tomando hormônio todo dia. A tireóide a gente consegue substituir, mas às vezes a pessoa não passa por uma boa consulta, o médico não investiga outros pontos e às vezes o paciente sente um monte de coisa relacionada a outros problemas de saúde e acha que é da cirurgia, o que é do hormônio, né? E aí não vai melhorar, né? Você tem que cuidar desses outros aspectos, tá? Comentário aqui da Priscila. Priscila. Descobri um único nódulo no ístimo de 1,5 cm por acaso no exame de utressão era um carcinoma papilífero com metástase linfonodal. Então, os nódulos no ístimo, a gente tem uma preocupação maior. O ístimo é uma região bem no meio da tireóide e o nódulo, ele tem um perigo. Ele realmente pode sair da tireóide mais rápido do que nas outras regiões, nos lobos, nas laterais. E como ele é bem no meio, ele pode enviar metástase para os linfonodos para os dois lados. Então, é uma região que a gente precisa cuidar com mais cuidado, né? Ainda bem que a Priscila descobriu e foi para o tratamento, né? Outro comentário aqui da SA38. Para mim, foi os piores 30 dias da minha vida, mas graças a Deus é benigno. Vou ser acompanhada a cada seis meses. Então, realmente, quando o paciente descobre, é muito assustador. E, às vezes, a nossa mente, quando está muito carregada, o paciente começa a somatizar, começa a ter sintomas físicos, quando, na verdade, é muito mais relacionado à mente, né? A mente perturbada deixa o corpo, né? Nada agradável. Então, por exemplo, eu já peguei diversos casos. O paciente não sentia nada, fez um ultrassom e descobriu um nódulo. E aí, quando descobre que tem um nódulo na tireóide, que é próximo da garganta, o paciente começa a sentir vários sintomas na garganta. Começa a sentir uma dificuldade de engolir, um entalo, um arranhado. E quando o paciente conversa com o profissional, e o profissional diz, olha, esse seu nódulo é do tamanho de um carocinho de arroz, isso não tem como causar nenhum sintoma, os sintomas desaparecem. Então, já passei, já vi diversos casos assim, né? E, às vezes, até questionável se o paciente tem ou não sintoma relacionado à doença da tireóide. Porque, às vezes, a nossa impressão é que é muito mais do psicológico em nódulos pequenos, tá? Então, deixa eu pegar aqui mais um comentário legal pra gente encerrar. Pergunta da Thelminha. Descobri um nódulo benigno na tireóide. Não tenho sintomas nenhum, apenas um pouco inchado no local e com os hormônios da tireóide normais. A única parte ruim foi fazer a PAF. Então, a PAF, punção aspirativa por agulha fina, é um dos principais exames depois do ultrassom, né? O principal é o ultrassom e o exame físico, mas o exame de punção, ele consegue coletar as células do nódulo e já consegue dar uma boa noção se aquele nódulo é maligno ou benigno. Alguns profissionais que não são da área, não são endocrinologistas, ou cirurgiões de cabeça e pescoço, eles pedem muita punção, porque eles não têm a experiência e acabam solicitando punção de nódulos pequenos e inofensivos, que não teriam necessidade de você puncionar. E aí acaba que o paciente vai passar por um exame desconfortável, levar uma agulhada, vai doer sem necessidade, né? Então, é interessante até pra isso, até pra fazer um exame, você ouvir uma opinião de um especialista se precisa ou não fazer o exame, se precisa ou não investigar. Mas nos casos em que eu indico punção, geralmente ou é um nódulo grande ou é um nódulo esquisito, que a gente precisa esclarecer melhor pra poder acompanhar. Se é um nódulo que pode ser um câncer, é melhor a gente já saber e já ir pra cirurgia, né? Depois que vier o resultado, tá? É isso, vou encerrando por aqui, que tem muitos comentários. Esse post tem 300, se a gente for ler todos, né? Mas eu gostaria desse vídeo aqui que a gente já viu muita coisa interessante sobre o nódulo na tireoide. E é isso, toda semana eu vou trazer um vídeo desse tipo aqui, depois deixa nos comentários se você gostou, o que é que você achou desse tipo de conteúdo, se te ajudou ou não ver essa análise dos comentários. E deixa aqui nos comentários os tipos de vídeo que você quer ver aqui no canal pra gente fazer sempre a coisa melhorar pra todo mundo. Bom, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!